A onda de assaltos vem assustando a população. Na manhã desta terça-feira, quatro pessoas vieram até a delegacia registrar boletim de ocorrência. Todas elas foram assaltadas. Uma das vítimas é um professor de educação física que não quis mostrar o rosto e nem se identificar. Ontem, no começo da noite, ele teve a moto tomada de assalto próximo ao Miluna. As informações você confere no Coruatã na TV. Por volta ontem, das 8h10, eu estava dirigindo ali perto, próximo à Guarita, e dois miliantes me abordaram com a arma e me renderam e pediram que eu passasse a moto. Eu só obedeci, fiz o que eles pediram e eles levaram a moto. Eu não consegui ver muito pela escuridão, mas o que eu percebi foi que são dois, um mais baixo do que eu, 1,70 e pouco, e magro. O outro é mais forte, mais alto do que ele, 1,80, por aí. Dizem que são os mesmos que estão atacando aí na cidade. Eles estavam em que moto? Estavam em uma moto bróis vermelha, e pelas características são os mesmos que andam praticando assalto aqui na cidade. A sua moto, que moto era? É uma moto pop branca, 110, modelo 2015 e 2016. Como é que fica o sentimento? Você que precisa ir trabalhar, precisa sair, de repente se depara com uma situação dessa, o negócio não está fácil. É um pouquinho complicado, porque a gente depende muito do meio de locomoção para trabalho, e hoje a gente fica na refém deles. É visado. Demais. A gente corre risco até de perder a vida mesmo. O que chama atenção é o número de assaltos que aconteceram nesses últimos 15 dias, nesse pequeno trecho ali da pousada Miluna até o povoado Flor do Dia. Segundo as características, as passadas pelas vítimas aqui na delegacia, os dois assaltantes são muito parecidos e usam sempre a mesma moto, uma moto bróis. De janeiro até agora, em Coruatá, mais de 27 motos foram tomadas de assalto nesse trecho. Chama atenção, porque até agora nenhum dos assaltantes foram presos.